Bom, saiu o edital da LEP, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Perfeitíssimo. A banca é a COCEP. A COCEP é uma banca muito tradicional. Ela é acadêmica, ela equivale a COVERTE, ela equivale a IADES, e sem administração, a IADES, a FUMARC, a UFPE, a CCV, tá certo? Você não vai encontrar muitas questões dessa banca, mas você pode completar com esses assuntos aí, com essas bancas aí, tá bom? São 41 vagas para o cargo de assessor técnico legislativo e consultor legislativo, tá? Nível médio e nível superior. O período de inscrição é de 24 de setembro até 6 de novembro. Bem partindo do aniversário, vai sair dia 9 de novembro, tá? Nível médio, a taxa de inscrição é de R$70,00. Para nível superior, R$120,00. E a prova é só em janeiro, ou seja, você tem setembro, outubro, novembro, dezembro. Você tem quatro meses para estudar. A prova objetiva, praticamente, é português, é raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Redação cai para todos os cargos, o que significa que vai ajudar aí a desempatar, tá bom? Você tem muito tempo. Redação, você vai ter que praticar, tá? Aí, como é que eu faço a redação? Praticando, não tem outra. É praticando e corrigindo, praticando e mandando corrigir, praticando e mandando corrigir. Inclusive, o professor Ali Castro tem um curso de redação, tá? Com a correção das redações, o que é muito bom, tá bom? Então, online, entra em contato com ele, Ali Castro, tá? Como é que funciona o quadro de vagas? Olha só. O cargo de consultor legislativo, com a área de atuação, de redação de atos, tá? Aqui está o nível que exige, o curso que exige, tá certo? O que é que a gente vai ter com mais vagas, digamos assim, para nível médio? O assessor técnico legislativo, área administrativa, que exige ensino médio, tá? Com conhecimento em área administrativa, mas não é nada comprovado, tá? Taquigrafia, ensino médio profissionalizante na área ou ensino médio com conhecimento em taquigrafia. Esse de ensino médio com conhecimento, então, qualquer nível médio pode fazer, tá? Grafia, informática, com cerimonial público, radiodifusão. Porque ele fala, ah não, peraí, a informática é com conhecimento, cerimonial público com conhecimento, já a radiodifusão não, ensino médio mais o curso profissionalizante de rádio, com certificação de credenciamento para o exercício da profissão de radialista. Então, com exceção de radiodifusão, o resto basta de nível médio, porque ele diz assim, ó, ensino médio profissionalizante na área ou ensino médio com conhecimento de taquigrafia. Só que ele não exige nenhum certificado nem nada para fazer isso na prova, tá? São quatro vagas cada uma, dando um total de 41 vagas, tá? Quanto para o idiomático, para o nível médio? Língua portuguesa, raciocinológico. E aí, óbvio, que eu vou comentar aqui o que é que cai de administração. Para nível médio, o melhor que você tem aqui é o administração em 10 semanas, tá? Porque você sabe como a administração é extremamente subjetiva, é muita teoria. Às vezes você nem sabe o que é que você tem que estudar aqui, pois o administração em 10 semanas, ele permite isso. Inclusive, quem tiver também interessado, acabei de lançar um material, tá? Um material com mil questões comentadas por mim, separadas por assunto. Então, você pode usar tanto os mil questões comentadas ou você pode adquirir o administração em 10 semanas, que eu vou deixar aqui o link na descrição aí embaixo, tá bom? Então, olha só aqui. O que é que vai cair para nível médio? Noções de administração, tá? Aí, os conceitos e objetivos da administração, então, isso é o que é a administração, quais são as funções de administração. Teoria da burocracia, origens, características, vantagens, dilemas, disfunções. Então, você vai estudar a administração pública, burocrática. Rotinas administrativas, fundamentos da organização, sistemas e níveis hierárquicos, organograma. Você vai ter que estudar aqui, deixa eu só continuar, tomar decisão, autoridade, responsabilidade, competência gerencial, processo organizacional. Você vai ter que estudar aqui, planejamento, organização, direção e controle, tá? Comunicação organizacional, mudança, cultura. Em outras palavras, até aqui você vai ajudar a administração geral. Depois, então, se a administração pública, conceitos, objetivos, funcionamento, rotina administrativa, você bubar, você bubar, você bubar. Aí, depois, ó, mecanismo de controle interno e externo. A administração direta e indireta, agentes públicos, poderes e atos administrativos. Conceitos e classificação. Isso aqui, pessoal, é direito administrativo, noções básicas de direito administrativo. Então, você vai ajudar a administração geral, você vai ajudar só a burocracia de administração pública e as noções básicas de direito administrativo. Você vai ajudar arquivologia e depois, assim, noção de comunicação, redação e expedição de documentos em órgãos públicos, relatórios, manuais, manuais. Isso aqui é redação oficial, pessoal. Então, ó, vamos lá. Administração geral, burocracia, você vai estudar, fundamentos de, noções básicas de direito administrativo, redação oficial, arquivologia, tá? Depois, assim, habilidades e comportamentos necessários para o bom exemplo no trabalho, equipes e grupos de trabalho. Além de planejamento, organização, direção e controle e comunicação, você vai estudar trabalho em equipe. Equipe. Pronto. É isso que você vai estudar. Então, olha só que moleza. Ui! Olha só que moleza. Eu vou colocar aqui, em administração, tá? O que é que você vai estudar? Pera aí. Aí, eu vou colocar assim. O que é que você vai estudar? Tá? Você vai estudar a parte de administração geral. Significa que você vai estudar planejamento, organização, direção e controle. Você vai estudar também comunicação. Trabalho em equipe. Você vai estudar burocracia. As características da burocracia na teoria e as suas disfunções. Você vai estudar aqui arquivologia. Arquivologia completa, o assunto deste tamanho. Inclusive, está de bônus na administração há 10 semanas. Tá? Você vai estudar noções de direito administrativo. Poderes, atos. Tá? Concentração, desconcentração. Básico mesmo. Você vai estudar redação oficial. Tá? Acabou. É isso que você vai ter de conhecimentos específicos. Fechado? Fiz questão de gravar esse aqui bem curtinho. Para que você soubesse exatamente, de uma maneira objetiva, o que é que você vai estudar. Então, para as administrações 10 semanas, clique no link que está aqui embaixo. Tá? E aí você vai obter mais informações. Mil beijos.